Olá, hoje eu vou comer as suas orelhas uma SME com muitos sons molhados espero que vocês gostem não esqueça de deixar o seu like 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 e obrigada por estar assistindo este vídeo e que ele possa te ajudar a relaxar com estes barulhos molhados então vamos lá 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E assim ficou pronto. Então, vamos lá. Vamos lá. Comendo a sua orelha. Vamos lá. 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 Vamos lá.